Olá, boa noite. Giração Jornal, bem-vindos. Começamos no Zango 3B, município de Viana, com o caso de famílias desalojadas e que vivem em condições precárias. O dado novo é que já há a solução encontrada pelas autoridades, que é a acomodação das famílias na zona conhecida como Luanda Limpa, mas a proposta está a ser rejeitada. A caminho de cinco meses ao relento, as famílias que perderam as suas casas devido às demolições no Zango 3B pedem realojamentos em centralidades, como Vida Pacífica, Zango 8000 ou ainda na urbanização do Maie Maie, por causa das condições que tinham as suas antigas residências. O que se perdeu aqui é muitos milhões, é muito investimento. O que eles querem oferecer não convém, ou seja, não corresponde àquilo que nós perdemos aqui. Tivemos algumas reuniões com a administração. Continuo a dizer que as casas que eles têm para nos dar são as casas de Luanda Limpa. Sendo assim, nós não queremos essas casas. Há muitas centralidades. O que nós perdemos aqui corresponde com as centralidades. O Estado, como órgão de bem, deve vir lá por essa situação. Eles, quando partiram, viram as casas que eles destruíram. Não foi casas que nós até o dinheiro roubamos ou prejudicamos o país. Não, foi o dinheiro do nosso sacrifício. Então, destruíram os nossos sonhos. Agora, para nos dar o que é nosso? Agora, querem fazer ligações anárticas, particularmente. Ligam. Ah, fulano me encontra aqui na administração. Fulano, vem aqui, vem pegar a tua chave. Não é assim que nós queremos. Nós estamos aqui a viver o sofrimento. Já passamos aqui chuva, já estamos a passar frio, estamos a passar aqui cobras que nos picam. Estamos aqui quase a morrer. Eu não sei o que eles querem de nós. Quase três meses depois das demolições das casas aqui neste local, nesta cabana, nasceram os gêmeos. E, segundo a avó e também os moradores, estão preocupados com as dificuldades que enfrentam aqui todos os dias e pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. O parto do gêmeo aqui foi difícil. Não temos luz para iluminar como é que a mãe, a criança, como é que está a vir, como é que vamos saber. Ficamos mesmo aí com os outros que estavam a acompanhar, com os telefones, iluminar. Não temos velho, não temos como usar tala velha. Ficamos mesmo, é bem difícil mesmo com essa parte. Estavam a crescer mesmo sempre aqui, nos compram desde o dia 2 de maio que eles nasceram. As condições são péssimas. É triste ver as crianças viverem nessa realidade que estamos a passar. Há muita doença, há muita tosse, há muita gripe. Está muito mal, há muito paludismo perante as crianças. Nós investimos durante 5, 6 anos que era para adquirir a casa própria e até hoje o que nós esperamos é que o senhor governador se pronunciasse sobre a nossa situação. A chuva está aí a regressar sem nenhum sucesso que estamos a receber. Sobre o realojamento das famílias do Zango 3B que não querem ir ao Luanda Limpa, nesse mês o governador provincial de Luanda garantiu o seguinte. Este é um processo que a fase de realojamento destas famílias já iniciamos há mais de dois meses, portanto está em curso. Existem entendimentos diferentes em alguns casos, mas este é um processo que a administração municipal de Viana está a tratar com as famílias em casa. Já estão a ser realojados no município de Viana, na zona do Zango, portanto este é um processo que está em curso. Dados divulgados pela imprensa indicam que o município de Viana é o que mais enfrenta casos de litígios de terreno e demolições de casas. Outros assuntos em destaque nesta edição. Criminalidade e novos resultados na senda das operações de combate. Também hoje o Kwanza que continua no mesmo pé da desvalorização. Sufoco no mercado e as habituais sócias que já não resistem ao cenário. Crescimento populacional, reflexões que antecedem o 11 de julho e a necessidade cada vez mais patente do rigor na planificação. Cirurgias ortopédicas gratuitas ao pé boto ou pé torto, último dia da jornada, que beneficiam maioritariamente crianças. 47 anos da marinha de guerra angolana e ganhos que o sóio reserva. O percurso da investigadora angolana que integra a lista dos melhores cientistas do mundo. Outra vez, boa noite. Destaque a seguir para os resultados das mais recentes operações do Serviço de Investigação Criminal. Resultados marcados por detenções que envolvem acusado até de assaltar a residência da Adida, da Embaixada de Itália em Angola. A lista tem ainda os falsos taxistas. Os cidadãos na província de Luanda afirmam que estão agastados com a onda de criminalidade na capital angolana e pedem mais iluminação pública, aumento do patrulhamento e menos impunidade. Com a crise financeira, a criminalidade aumentou mais. Desta feita, vemos que é uma questão que a polícia deveria estar mais atenta, porque são muitas pessoas que sofrem com a criminalidade. O crime que mais acontece é assaltos, desmarmadas, sequestro, tanto faz no táxi como outras coisas. Para mim, a criminalidade aqui nesse país está mesmo muito, está muito, muito, muito agressivo mesmo. Principalmente mesmo nos bairros, nos nossos bairros mesmo, é muita criminalidade. Tem que ter muita iluminação, porque à noite mesmo é muito irritante mesmo, porque os bandidos aparecem em qualquer ou qualquer momento. E nessa segunda-feira, o Serviço de Investigação Criminal na província de Luanda apresentou dois supostos falsos taxistas que alegadamente assaltaram duas cidadãs no município do Quilambaquiax. Eu estava, eu e as minhas cunhadas, aí na paragem do Golfo 2. Então, nós estávamos à espera do táxi e apareceu um carro, um Toyota Yaris, a chamar Kimbangu-Shopraite. E nós subimos, nós éramos três, mas só subimos duas. E quando nós subimos, o carro foi andando, quando chegamos no Kimbangu, a minha cunhada pegou os dois mil contas para pagar. Logo que ela entregou os dois mil, o pendura do carro, pegou, virou, meteu um capucho preto na cabeça, virou com uma arma e anunciou o assalto. Foram nos pedindo as coisas, nós demos tudo. Oi, se não, só bem nesse carro, esse carro é dos bandidos. Acho que uma semana atrás eu tinha visto no TikTok um anúncio de uma moça que foi assaltada com um carro semelhante. E os vidros todos fumados, eu falei, esse carro é dos bandidos. Não sobem, elas tem mãos, aí também tinham pressa de chegar em casa. Só por eu estar próximo, eu presenciei o começo daquilo, eu estou traumatizada até hoje. Os nossos operacionais e guerreiros do Departamento dos Crimes contra o Património, após tomarem conhecimento da situação, tiveram então esse elemento no dia 7, no passado dia 7 de julho, que também foram já presentes ao Ministério Público e os juízes de garantia, que também tiveram como medida de adequação mais gravosa a prisão preventiva. Foi apresentado também um cidadão de 21 anos por supostamente assaltar e agredir a adida da Embaixada Italiana em Angola, na sua residência no município de Luanda. Os operacionais do Departamento dos Crimes contra o Património, ao tomarem conta da situação, desdobraram-se as ações operativas e após um aturado serviço de investigação de inteligência criminal, foram então detidos os referidos elementos no passado dia 6 de julho do corrente ano, tendo sido presentes ao Ministério Público, bem como o juiz de garantia, que foi aplicada a medida de adequação mais gravosa à prisão preventiva. Os detidos afirmam que estão arrependidos e pedem desculpas às vítimas. Cometemos esse crime e que não estamos totalmente arrependidos. Gostaria de pedir desculpas às senhoras, porque foram muito justas conosco. Eu fui assaltar a senhora, precisava passar por uma necessidade financeira. Está prendido, então agora o arrependimento está tomando conta de mim. Anteriormente praticava esse tipo de ato. Dados da Polícia Nacional indicam que a província de Luanda liderou a lista de crimes diversos a nível nacional no primeiro trimestre deste ano, com 473 crimes registados. O Kwanza Moeda Nacional continua ao mesmo pé de desvalorização depois dos sinais de recuperação verificados no início da semana passada. No mercado, o sufoco mantém-se em relação aos preços, que segundo os populares, sobem a cada dia a uma escala cada vez menos suportável para os bolsos das famílias. Os preços dos principais produtos da cesta básica continuam em alta nos armazéns grossistas e retalistas, bem como nos supermercados. No mercado informal das Pedrinhas, por exemplo, o saco de arroz custa entre 15 mil a 16 mil e 500 Kwanza's, enquanto que no supermercado o mesmo produto está no valor de 20 mil 675 Kwanza's. Já a caixa de baixo, que está no valor de 24 mil no mercado informal, custa mais de 69 mil Kwanza's no mercado formal. As coisas estão difíceis, estão muito caras, tanto faz no informal como no esticocista. Está tudo muito caro. Já estou muito tempo necessário de compras, não estou sempre. Eu tive que fazer meia, por exemplo, meia de ervilha, meia de cogumelho, uma coisa que não acontecia. Comprava sempre a grossa, mas agora tenho que fazer meia a retalhos. Lá tem muito lixo, tem as águas paradas e muitas das vezes as nossas mamães, sabendo que a coisa já está expirada, procuram sempre adulterar algumas coisas, então de preferência procuramos o supermercado. De vez em quando, quando podemos, então procuramos o supermercado. Se anteriormente um saco de arroz ou uma caixa de coxa de frango poderiam ser adquiridos apenas por uma pessoa, atualmente a realidade é diferente, devido à subida dos principais produtos da cesta básica. Quer dizer, eu queria comprar mais coisas, mas pelo preço, que se eu for levar o arroz, queria levar mais alguma coisa, não estou a conseguir. Queria levar um bidão de óleo, que é para poder ajudar, mas não vou conseguir, porque o óleo estava a mil e tal, a dois mil, agora está sete? Não dá. Porque a pessoa não vai comer o arroz simples, tem que comer com alguma coisa, não é? Uma dá o arroz, a outra dá o óleo, a outra dá não sei o que, mas não pode, não há bolsa que suporte. Para dante a caixa de coxa, estávamos a comprar sete mil, agora a caixa de coxa subiu a 16 mil, para ver só se já está difícil. Dante a coxa de duas pessoas tinha saída, mas agora como subiu muito, tem pouca saída. Tem que se juntar agora três pessoas, para aparecer essas três pessoas, só tem que ficar aí muito tempo, porque as coisas subiram muito. A caixa de coxa hoje comprei a 16 mil. E seguimos com reflexões que antecedem o 11 de julho, o Dia Mundial da População. É já amanhã, a data calha num contexto de cada vez maior necessidade de rigor na planificação em função da escassez de recursos. A fome é mesmo ainda... um desafio e depois a climatização, a desigualdade também, isto aponta na área em que concerne a área financeira, habitação. Quem tem mais emprego para o jovem? Se pelo menos 10% de uma família está a trabalhar, já fica equilibrado. Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos que habitam atualmente no planeta Terra. Estima-se que em 15 de novembro de 2022, ela tenha chegado aos 8 bilhões. No mesmo sentido, as Nações Unidas acreditam que a população humana chega até 11,2 bilhões em 2100. Por cá, o acesso ao emprego e aos serviços de justiça estão entre os grandes desafios da população. Antigamente, tínhamos facilidade, mesmo até para ter um emprego doméstico antes, as pessoas tinham a maior facilidade. Mas hoje em dia, mesmo até com formação, tu podes fazer uma formação. E fazes essa formação e, mesmo assim, é difícil. Eu digo que ainda temos muito caminho a andar. Praticamente estamos, basicamente, no início de tudo, onde sabemos que a própria justiça é mais acessível a certos estratos. Ainda é muito difícil ter acesso à justiça a certos estratos de camada mais vulneráveis ou de estratos mais baixos. Angola tem, por esta altura, cerca de 32 milhões de habitantes. Uma população que enfrenta vários desafios, desde o acesso à educação, à habitação, à saúde e ao emprego. Um dos mais preocupantes por esta altura. De acordo com os nossos entrevistados, é fundamental que as políticas públicas tenham no centro das atenções o cidadão. Infelizmente, ainda constatamos uma debilidade muito grande, principalmente na nossa realidade, em relação à qualidade de saúde, em relação ao atendimento. Em Angola, a aquisição de uma residência está longe de ser uma tarefa fácil. Para esta estudante de arquitetura e urbanismo, é crucial que o Estado desenvolva projetos que permitam acesso à habitação por parte das pessoas mais vulneráveis. Para suprir essas necessidades, tinha que ser construído centralidades como quilamba, sequela, mas que tenha acesso a povo de camada baixa, uma coisa que não há cá em Angola. De acordo com a Organização das Nações Unidas, os principais desafios demográficos do mundo para o século XXI são a fome e a pobreza extrema, migração em massa, racismo, machismo, homofobia e preconceitos de toda a forma, e ainda o envelhecimento da população. 47 anos da Marinha de Guerra Angolana Ganhe os que o Soio Rosarda Em destaque É daqui a pouco neste jornal e agora a saúde. Terminou hoje a jornada de cirurgias ortopédicas gratuitas ao pé boto ou pé torto que decorreram durante vários dias no Hospital David Bernardino. A jornada beneficiou maioritariamente crianças e em grande número. Isabel é proveniente da província do Bié. Nasceu com o pé torto, uma condição que afetava a sua mobilidade e a impedia de andar normalmente. Agora tem a oportunidade de realizar o seu sonho. Ela quer ser uma grande profissional de saúde. A minha vida antes desse momento era péssima, muito, mas muito péssima, porque antes eu tinha sim aquilo que eu sofria de boli, muitas pessoas andavam a redemir, muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas desde aquele momento eu até estava a pensar em desistir na escola, mas graças ao meu pai Antônio Cacupa, a minha família, os meus irmãos, as minhas irmãs, tinha aquela coragem de sempre me incentivar a não desistir do meu sonho. Hoje sou o que sou e também agradeço muito a primeira dama, a primeira dama que organizou essa campanha porque, sim senhora, estou muito feliz do que fizeram comigo na minha vida. Mudaram muito mesmo a minha vida. Outras vidas mudadas são de crianças e jovens, provenientes das províncias da Huila, do Kwandukubango, de Benguela, do Ambo e Luanda, como é o caso do Sávio, um adolescente proveniente da Lunda Norte que nasceu com um pé boto e após 15 anos a sorte bateu a sua porta. Na verdade ele já nasceu assim, nasceu com uma paralisia cerebral. em que o elemento predominante é o cérebro e não fez com que ele nascesse e paralisasse os membros inferiores e superiores direito. Este projeto é uma iniciativa da primeira dama da república em parceria com outras organizações internacionais. As cirurgias foram feitas no Hospital Geral de Luanda e beneficiaram mais de 60 angolanos. Os pacientes recuperam no Calumbo, no Centro Especializado de Tratamento de Endemias e Pandemias. É nesta sala onde se encontram em recuperação os pacientes submetidos à cirurgia do pé boto. De acordo com a equipe médica, estes pacientes, provenientes de várias províncias do país, deverão ficar neste Hospital Especializado durante os próximos 45 dias. Eu digo sempre aos meus pacientes que é um processo demorado. Demoram um ano e um dia a recuperação total. Mas os pacientes que aqui estão vão ter altas daqui a seis semanas e vão para casa. Há cirurgias mais complexas em que foram feitas múltiplas cirurgias nas mesmas pernas dos pacientes. Então, temos a estimativa que realizamos 150 cirurgias. Nós temos aqui condições criadas para alojamento não só de pacientes, mas também de familiares. Nós temos também equipes destacadas de ortopedistas, psicólogos, ação social. E que dia e noite, e não só enfermeiros, que dia e noite têm entrado a trabalhar aqui com todos esses pacientes ou operados e não só os familiares. Em gesto de agradecimento à Primeira-Dama da República, à equipa médica e outros envolvidos, a pequena Eliada dedicou uma canção. E assim avançamos para o Zango 3, onde a nossa equipa passou por algumas escolas consideradas como as mais precárias da zona. Espaços que acolhem alunos há vários anos sem o mínimo de condições. Uma realidade que o Ministério da Educação pretende ver combatida até 2027. Milhares de crianças no país continuam a estudar em escolas precárias, o que condiciona a aprendizagem destas. A título de exemplo, no Zango 3, os alunos cujos pais não possuem o poder financeiro foram colocados nesta escola comunitária. Em virtude da situação de precariedade social das crianças residentes nessa comunidade, das cabanas, casas de chapa do Zango 3, que muitas vezes aparecem nas ruas à procura de sobrevivência. E isto emocionou-me bastante, né? E que levou-me a pensar num projeto de apoio a estas crianças, cuja situação dos pais é muito precária. O também educador social e coordenador do projeto Novo Horizonte do Zango 3, disse que mais de 100 alunos que se encontram fora do sistema de ensino, frequentam a escola comunitária que necessita de quase tudo. Algumas crianças vão ser encaminhadas às escolas públicas, que é louvável, uma iniciativa louvável, porque é o dever do Estado garantir o acesso ao ensino. Não importa que condições as pessoas enfrentam, especialmente crianças carenciadas como estas. No entanto, precisamos, se for possível, melhorarmos a estrutura em que estamos para dar continuidade ao processo de alfabetização às crianças nessa situação. Raimundo Pena, pai encarregado de educação de uma menina na Escola das Cabanas, no Zango 3, diz sentir-se feliz com a iniciativa e solicita a quem tem direito a apoiar o projeto de ensino. Estamos à falta das cadeiras para as crianças não sentarem no chão. Estamos à falta também dos cadernos para poder fazer um apoio para os alunos. O Executivo pretende acabar com as escolas primárias e improvisadas até 2027 com a implementação do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, PAT 2. Estamos a assumir o desafio de, até 2027, zero escolas debaixo das árvores, zero escolas precárias e zero escolas improvisadas. Este é o desafio. E este é um dos projetos que vem exatamente entrar na fila dos que vão ajudar a combater este desafio que temos, ajudar a combater as escolas precárias. Primeiro porque este projeto também tem uma componente de construção e reabilitação de infraestruturas escolares. Com destaque para as províncias de Benguela, as províncias da Uila, a província do Ix, que tem umas escolas improvisadas e precárias, tanto o nosso foco vai voltar-se para essas escolas. Entre as ações realizadas no âmbito do PAT 2, desde o lançamento em abril de 2022, está uma atribuição de bolsas, um subsídio no valor mensal de 8 mil quanzas, que numa primeira fase em Luanda vai beneficiar até final deste mês de julho cerca de 300 mil alunos. O projeto vai ser executado em 68 municípios do país, além da reabilitação de 58 escolas e construção de outras. E num ponto e vírgula passamos rapidamente para a atualidade esportiva. Está em disputa em Luanda o Afrocan. Acaba de terminar o jogo entre Angola e a Nigéria. Para o grupo B da competição, que a capital do país acolhe desde o dia 8 deste mês. E que vai decorrer até o dia 16 no pavilhão multiusos do Quilamba, onde está destacado o Anselmo Gaspar, que se junta agora a nós. Anselmo, boa noite. Qual é o resultado da partida final Angola-Nigéria? Olá aos dois, cordeiros e salvações a todos que acompanham o Giração Jornal. 57 a 48 a favor de Angola o resultado. Angola venceu a Nigéria em todos os quartos. Nesta partida, Angola esteve em destaque em todos os quartos, posso assim dizer. Venceu todos os quartos praticamente. Mas apesar da derrota, Michael Afuape da Nigéria fez um duplo-duplo, apontando 10 ressaltos e 15 pontos. Sendo assim, no lado da Angola esteve melhor o Glofat Boyamba, também capitão da seleção. O primeiro jogador que eu destaquei é capitão da Nigéria, também capitão da seleção. Glofat Boyamba apontou 13 pontos nesta partida. Terminou agora, nós vamos seguir para a conferência de imprensa. Mas este é o apontamento que podemos fazer aqui, a partir do pavilhão multiusos de arena do Kilamba em Luanda. Pois esta competição vai até o dia 16 do corrente mês. Vamos ter uma pausa na competição. Amanhã ninguém joga, porque vamos às outras fases. Vai ser disputada já a outra fase. Angola conseguiu a vitória à frente ao Mali. Agora vence a Nigéria e está na outra fase. E a competição retoma, retoma, retomará na quarta-feira. E nós também estaremos aqui, falo nós, a Rede Giração, para continuar a acompanhar todos os acontecimentos. Tudo o que vai fazer aqui no Rolar da Bola, nesta quadra desportiva. E nós vamos levar até o telespectador e aos ouvintes da Giração FM o melhor da informação desportiva. Põe um ponto final aqui na minha intervenção. Destacar 57 a 48. Foi o resultado final. Angola venceu a Nigéria aqui no pavilhão multiusos do Kilamba, no Afrocan, que vai se disputar até o dia 16 de julho. Bom, estivemos com Bruno Costa nas câmaras. Eu, Anselmo Gaspar, falei para vocês. E claro, Kina e Simeão, nós voltamos nas outras oportunidades. E como eu disse, quarta-feira tem mais aqui no pavilhão multiusos do Kilamba. Boa tarde e continuação de um bom jornal. Estamos juntos. Boa noite, Anselmo Gaspar. Continuação de bom trabalho. Bem Angola, bom resultado diante da Nigéria. A seleção confirma sim a passagem para a outra fase do Afrocan. E na Uila está projetada a construção de novos pontos de abastecimento de água. A estratégia faz parte do plano de combate aos efeitos da seca. E vai numa primeira fase contemplar os municípios do Lubango, da Chibia e dos Gambos. Os municípios do Lubango, Chibia e Gambos na província da Uila vão beneficiar de projetos de abastecimento de água no âmbito do programa de combate aos efeitos da seca. Os projetos divididos em 10 lotes contemplam a construção de barragens, poços, tanques, condutas, estações de tratamento e redes de distribuição. A grande filosofia é juntar água superficial com águas subterrâneas, ou seja, aproveitar a água das chuvas com aquelas águas que estão nos aquíferos, que também são das chuvas, mas são as águas que se infiltram. O facto de nós construirmos barragens vai também permitir que essa água das barragens recarrega os aquíferos. Quer dizer que nós podemos construir mais furos. E é isso que vai ser feito. Depois, outro trabalho importante é armazenar a água. A água não vai ser só armazenada nas barragens, nós vamos armazenar também em reservatórios que vão ser feitos ao longo, quer do Lubango, quer nos outros pontos que a Chibia e os Gambos. Os projetos avisam aumentar a produção e distribuição de água para consumo humano, abeberamento do gado, agricultura e indústria. Para nós satisfaz, corresponde com a expectativa das nossas populações, na medida em que o município dos Gambos é conhecido como o município da seca e da fome. Com esse tipo de projeto, pensamos que vai mitigar os grandes problemas que as comunidades têm estado a viver. Vai-se construir a concentração de milhões de metros cúbicos a partir da barragem de Nompombo, na Quiita. E por sua vez, aí vai sair um canal de irrigação que poderá se estender às várias localidades do município dos Gambos. Ao ser concretizado este programa, vai minimizar, é verdade que não iria de todo terminar com a problemática de água, mas vai minimizar e de que maneira, porque há essa perspectiva de aumento da capacidade fundamentalmente. O nosso grande problema a nível do município do Lubango, que é a produção, vamos considerar a produção de água, não essencialmente o fornecimento, mas é exatamente esta questão da produção, as fontes de água, que são, nesta altura, escassas. Depois do intervalo de extinções e o essencial que marca a atualidade internacional. E ainda hoje, os ganhos que o sonho reserva para o país, o essencial sobre os 47 anos da Marinha de Guerra Nacional e a visão do chefe de Estado. Voltamos depois do intervalo, que é curto. Fique ligado a nós, não saia daí. Até já. Regresso da informação, 47 anos da Marinha de Guerra Angolana, em destaque nesta segunda parte. Foi inaugurada hoje pelo Presidente da República, a Base Naval do Soio. O empreendimento entra em funcionamento depois de beneficiar de um trabalho de modernização. Também hoje começou a funcionar naquela região do país, o Centro Regional de Coordenação Marítima. A demonstração é de força, determinação e disciplina. Com cânticos de bravura e orgulho nacional, a Marinha de Guerra Angolana comemora o seu 47º aniversário. Nesta que também foi a reinauguração da Base Naval do Soio, prestigiada pelo Presidente da República, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, o comandante da Marinha de Guerra Angolana, disse que a infraestrutura vai assegurar a defesa da integridade territorial. Com variadíssimos canais e ilhas, capazes de ocultar atividades ilícitas, tais como tráfico de várias ordens, atos atentatórios à soberania e, o mais comum, a imigração ilegal de pessoas de vários quadrantes da região centro do nosso continente e não só. Por seu turno, o Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, defendeu que o país deve investir em mais bases navais marítimas. O país deve investir em mais bases marítimas para albergar estas frotas que tendem a crescer em número e tamanho das embarcações, como também investir num estaleiro naval para a manutenção das frotas e iniciar a construção de navios de guerra em Angola, embrião para a indústria naval angolana. Pela sua localização geográfica, Angola, juntamente com outros estados das regiões central e austral de África, deve estar preparada para contribuir na segurança do Golfo da Guiné, importante rota marítima para o comércio internacional. João Lourenço disse ainda que a construção destas infraestruturas vai permitir juntar as frotas das embarcações a fim de combater o terrorismo e conflitos armados no continente africano. Acompanhamos com bastante atenção e apreensão o crescente deteriorar da paz e segurança em diferentes pontos do nosso planeta, começando pelo nosso próprio continente, onde o terrorismo e as insurgências de diferentes motivações ameaçam as nossas populações e nossas já frágeis economias. Algumas das consequências imediatas e mais visíveis dos conflitos armados são, para além do elevado número de mortos, o assustador número de deslocados internos, de refugiados em países vizinhos, de imigrantes manipulados por redes de tráfico humano, o aumento da fome, das doenças, da pobreza e da miséria. E o governador da província do Zaire destacou que a reintegração desta infraestrutura vai fortalecer a segurança marítima da região. Com a inauguração desta importante infraestrutura, fortalece-se a nossa segurança territorial e marítima. Construído numa área de cerca de 130 mil metros quadrados, a nova base naval do Soyo vem dotar a marinha de guerra angolana com infraestruturas modernas adequadas aos elevados padrões internacionais do setor de defesa naval para assegurar a vigilância e segurança marítimas, reforçando a sua prontidão operacional. Com a base naval do Soyo, o país dá um grande passo na prevenção de crimes que tem o mar, como um dos canais de facilitação. São os casos de contrabandos de combustíveis, tráfico de seres humanos e muitos outros negócios de fuga ao fisco. A Marinha de Guerra Angolana inaugurou a base naval do Soyo para servir à região naval norte, exibindo as embarcações de patrulha, interseção e transporte militar. Para os que vão lidar diretamente com estas embarcações e infraestruturas, não restou nada mais se não reconhecer a sua importância para a vigilância marítima. Os meios navais que a Marinha tem neste momento e os que estão para ser adquiridos continuam a engrandecer e continuam a dar mais valia às nossas operações navais. Nós temos como missão defender a costa, a senhora, e com os meios que temos, fazemos o possível. Com a nova requalificação, esperamos poder exercer afinquamente e com mais vigor a nossa função. Considera-se que é uma das maiores bases navais a nível da África Austral. A base naval do Soyo é uma das maiores bases navais do continente africano, precisamente na região subsaariana. E onde está atracado o navio Zingamband, este que vai servir para monitorar as águas do norte para combater o tráfico de seres humanos, contrabando de combustíveis e imigração ilegal. Esta base naval vai contribuir para o combate da pirataria, o combate da imigração ilegal e dos diferentes tipos de tráfico. Tráfico humano e, com particularidade, para o tráfico de combustíveis. Porque, como sabemos, esta cidade do Soyo, lamentavelmente, portanto, em termos de contrabando de combustível, é a campeã, digamos. Portanto, pela negativa, é a campeã. Questionado sobre a contratação do grupo Privinvest para a instalação de equipamentos militares, mesmo por supostamente responder por um processo de ocultação de dívida em Moçambique, João Lourenço disse que Angola seguiu todos os procedimentos legais. De forma nenhuma belisca o bom nome da nossa Marinha de Guerra Angolana e mesmo o bom nome da Angola, do Estado angolano. Se tivermos em conta que quem tem a obrigação de reportar ao Fundo Monetário Internacional as suas dívidas, são os Estados e nunca as empresas. Nenhuma empresa do mundo tem este dever de reportar ao Fundo Monetário Internacional as suas dívidas, não importa com quem sejam contraídas. Tanto apenas os Estados têm essa responsabilidade. A entrada e funcionamento das novas infraestruturas da Base Naval do Soio trará ganhos para o país na projeção de forças para o cumprimento de missões em áreas de responsabilidade de Angola, com realce para a região dos Grandes Lagos e outras zonas do continente africano. E a nível da Vice-Presidência da República, o dia hoje foi de audiências centradas na cooperação bilateral. Foram recebidos pela Vice-Presidente Esperança da Costa, os embaixadores da Rússia em Angola e da Hungria. Ampliar as relações nos domínios cultural, comunitário e econômico são programas que constam da agenda bilateral entre Angola e Rússia. O assunto foi abordado na audiência concedida pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, ao embaixador da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, nesta segunda-feira. Angola e a Rússia possuem relações diplomáticas que datam de 1976. Em 2004, essas relações foram reforçadas. Mas de lá para cá, o volume de negócio entre os dois países ainda é reduzido. Por isso, esperam nos próximos tempos aumentar, visando assim o campo da agricultura. Nós estamos agora a preparar uma fábrica de produção dos fertilizantes para Angola, de que eles necessitam não só mesmo esse país, mas também toda a África. E claro que esses são domínios vários. Eu visitei este ano as províncias, eu consegui mesmo atingir o mais remoto, na Europa, mais remoto da província. Eu posso dizer que agora os governadores, eles necessitam de ajuda, de financiamento para desenvolverem não só a sua economia, mas também turismo, formação dos quadros. Com forte experiência na produção de cereais, outro apoio que a Rússia espera dar para Angola está focado na produção local. Nós vamos tentar agora ajudar a Angola a produzir mais aqui, porque eles podem dar comer não só para o seu povo, mas também fornecer esses produtos alimentícios para os outros países vizinhos, por exemplo. RDC, ele tem mesmo mais de 100 milhões de habitantes, um mercado que se desfazer é muito difícil. E para que nós possamos ampliar a nossa cooperação, isso é melhor via, isso é produzir aqui no local, e por isso que nós temos que fornecer mais tecnologias, mais investimento, mesmo dar aos nossos especialistas que poderão já ajudar a fazer os complexos agroindustriais, o que é o mais importante. Sobre o Fórum Económico e Humanitário que acontece na última semana do mês de julho em São Petersburgo, Vladimir Tararov disse era um momento importante e particular para o intercâmbio de negócios. Esses dois eventos vão mesmo dar uma possibilidade para o empresariado dos vários países da África conhecer as realidades da Rússia, antes de tudo. E depois eles também vão dar exposição das suas economias a monstros, isso é a mercadorias, pode ser mesmo os ramos da economia que eles necessitam a desenvolver. E claro que isso será mesmo um intercâmbio, antes de tudo, das possibilidades, e não só mesmo econômicas, mas também financeiras, o investimento, e isso será mesmo uma amostra das pessoas, porque eles vão conhecer uma a outra, e nós estamos a preparar mesmo os contactos para o empresariado, para o Estado, e isso pode ser mesmo em vários níveis. Entre mesmo os Estados, entre mesmo o Estado privado, etc. A experiência de Angola com o Programa de Reconversão da Economia Informal foi partilhada junto do Banco Mundial e aconteceu durante uma reunião anual do Calcos Africanos 2023. Foi portador da mensagem o Ministro da Economia e Planeamento. O pré e Programa de Reconversão da Economia Informal é uma das apostas do governo angolano para melhor dinamizar o setor informal. Desde a sua implementação em 2020, já permitiu formalizar 251.450 operadores do mercado informal e permitiu capacitar 49.305 comerciantes. Quanto ao microcrédito associado, o programa já beneficiou 4.919 operadores informais. Essas dados e as experiências foram apresentadas ao Banco Mundial durante a reunião anual de Caucos Africanos 2023 na cidade do Sal, em Cabo Verde. Segundo o Ministro da Economia e Planeamento, Mário João, a próxima etapa do projeto estará voltada à sustentabilidade que passa por interligar o Programa de Fortalecimento da Proteção Social, Coenda, PREI e Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, com uma lógica de municipalização dos serviços e formalização. Nós precisamos dessa formalização exatamente para podermos apoiá-los em caso de situações de estresse na nossa economia. Podemos fazer com que eles possam beneficiar das mais diversas políticas do governo, como por exemplo a segurança social. Podemos efetivamente fazê-los crescer com mais capacitação institucional. Portanto, não deixa de ser um parceiro do governo que nós precisamos de fazê-lo ser mais visível e fazê-lo crescer acima de tudo. Mário João encorajou o Banco Mundial a encontrar mecanismo de financiamento de transição de informalidade para formalidade no quadro do seu programa Performance para os Resultados. Levantamos aqui uma questão que é, por exemplo, como é que estas instituições nos apoiam numa situação que é de facto a informalidade, não é? Estas instituições não falam da informalidade e nós aqui levantamos essa questão exatamente para ver se eles conseguem desenvolver um produto financeiro que nos apoia a de facto ir de encontro, não é? Não combater, ir de encontro com a informalidade e fazer dele de facto um parceiro do governo, não é? O diretor do Banco Mundial para Angola, Albert Zelfac, congratulou-se com o governo angolano pela implementação do PREI por tratar-se de uma visão que não encara a informalidade como um mal, mas sim como uma atividade econômica carente de atenção das autoridades para o empoderamento dos agentes econômicos informais para sua transição para formalidade. Zelfac disse que o trabalho feito por Angola é excelente porque percebe que, além do aspecto fiscal, a importância de apoiar o setor informal no aumento da sua produtividade através da sua capacitação, financiamento e desburocratização. Angola, na reunião anual de caúcos africanos 2023, foi representada por uma delegação chefiada pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, acompanhado pela secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Jusciane de Souza, e pela embaixadora de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado. Estabelecido em 1963, o caúcos africanos tem como principal objetivo fornecer aos governadores africanos do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional um mecanismo para a coordenação e harmonização das suas ações de modo a salvaguardarem efetivamente os interesses dos países-membros junto das instituições Bretton Woods. Destinção Investigadora angolana na lista dos melhores cientistas do mundo. Em destaque. Ataque de radicais islâmicos na Somália faz oito mortos. Edna Firmino desenvolve a seguir o compacto de atualidade internacional com este e outros assuntos de destaque. Edna, boa noite. Olá, Kina Santos. Boa noite. Boa noite, Simil Mundula. Claro. Boa noite a todos. Dentre os mortos, seis são crianças. O veículo em que viajavam foi atingido por um engenho explosivo num ataque atribuído ao grupo radical islâmico Al-Shabaab, informou o oficial do exército somali, Omar Hassan Ali. O presidente da Somália anunciou uma guerra total contra o Al-Shabaab em agosto de 2022 e, desde então, o exército somali tem levado a cabo ofensivas contra os terroristas. Outras notas internacionais já a seguir. A ONU e os blocos africanos alertaram para a dimensão étnica do conflito na região ocidental de Darfur, no Sudão. Os combatos concentram-se principalmente em Darfur e na capital Khartoum, também no estado do Nilo Azul, perto da Etiópia, bem como no estado de Cordofan do Sul. Nesta segunda-feira, líderes da Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e membros da IGAD, que lidam com o caso do Sudão, reuniram-se em Addis Abeba, capital da Etiópia, para discutir uma saída para a crise. O chefe do exército do Sudão, Abdel Al-Buran, e o comandante das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Dagalo, foram convidados, mas nenhum dos lados confirmou presença. O conflito no Sudão já gerou 2,2 milhões de refugiados internos. Numerosos sacerfogos foram anunciados, mas foram repetidamente ignorados. 22 pessoas morreram na parte norte da Índia, em consequência das chuvas torrenciais. As enxurradas provocaram também deslizamentos de terra e inundações repentinas na região, segundo informações passadas nesta segunda-feira pelas autoridades locais. As escolas em Nova Delhi foram fechadas e as populações dos estados do Himalaia, de Imachal Pradesh e Uta Rakadã foram avisadas a não se aventurarem a sair das suas casas, a menos que fosse necessário. Um funcionário do Departamento do Clima disse que Delhi, Punjab e Imachal Pradesh receberam 112, 100 e 70% mais chuvas do que a média até agora na atual temporada de monções, que começou a 1 de junho, de acordo com a Instituição Meteorológica da Índia. O chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria foi morto no ataque de drones dos Estados Unidos da América, informou o Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio nesta segunda-feira. De acordo com o general Michael Kurila, Osman Hal Mujar morreu no ataque norte-americano que atingiu o leste da Síria na sexta-feira e deixou claro que a luta continua para derrotar o Estado Islâmico em toda a região. As forças da Coligação Internacional, liderada pelos Estados Unidos, criadas em 2014 para combater o Estado Islâmico, registraram a morte de um civil. O grupo Estado Islâmico apoderou-se de vários territórios na Síria e no Iraque, como consequência, entre outros, da guerra na Síria iniciada em 2011. Da Atualidade Internacional é tudo, nós voltamos amanhã com mais informações. Kina e Simeão, boa noite, continuação do Antimo Jornal. Boa noite, Edna, e muito obrigada por estas informações. Contemos contigo amanhã. Com certeza. Bom descanso, Edna. E ainda fora de portas, na China, domina a atualidade o ataque a um jardim infantil. Num caso que a polícia local denominou agressão intencional, seis pessoas morreram no ataque. O caso que provocou a morte de seis pessoas aconteceu na província de Guangdong, no sudoeste da China, na noite deste domingo. Entre as seis vítimas mortais, constam três alunos, dois encarregados e um professor, que foram esfaqueados supostamente por um homem de 25 anos, já detido pelas autoridades chinesas. A polícia da China, que chamou o crime de agressão intencional, não deu detalhes sobre as idades das vítimas. As causas do ataque estão a ser investigadas. Ataques em escolas na China são frequentes. No ano passado, três pessoas morreram e seis ficaram feridas, em consequência de um esfaqueamento, num jardim de infância, na cidade de Jiangxi. Já em 2021, no outro jardim de infância, duas crianças foram mortas e 16 ficaram feridas, numa ação perpetrada por um homem, em Guangxi. Os autores destas ações normalmente fazem recurso a facas, explosivos caseiros ou a atropelamentos intencionais. E falamos agora de distinção e reconhecimento. Com uma especial atenção ao percurso da investigadora angolana Teresa Matoso, que integra a lista dos melhores cientistas do mundo. A investigadora angolana Teresa Matoso-Monguanguavitor está atualmente na lista dos melhores cientistas do mundo. Esta foi a terceira vez, no espaço de menos de um ano, que a professora deslocou-se à República da Índia para ser galardoada pelas suas conquistas científicas e académicas. Este galardão foi-lhe atribuído pela Astra 2023, no Prémio de Ciência, Tecnologia e Pesquisa da Ásia, numa cerimónia oficial de premiação muito concorrida. O reconhecimento deveu-se a todo o seu engajamento com a investigação científica numa trajetória que já dura há mais de duas décadas. O que quer que comamos vem do solo. Se as plantas absorverem todo o fertilizante químico, terão também produtos quimicamente contaminados. Então, nós usamos este material microporoso para controlar o crescimento das plantas. E é isso que eu quero mostrar hoje. De recordar que, durante o seu doutoramento, a cientista inventou um material microporoso com alta capacidade de absorção de fluidos e absorção de partículas, propriedades que tornam o material versátil, com várias aplicações nas áreas da saúde, agricultura e ambiente. Eu serei capaz de mostrar-vos um pouco sobre toda a aplicação, sobre tudo o que nós fazemos em termos da agricultura. Mas, se nós tivermos que ficar aqui a falar sobre o material microporoso, serei muito longa. Eu apenas quero dizer-vos que este material microporoso pode também servir de ajuda na despoluição do solo. Como resultado do seu trabalho, Teresa Matoso obteve duas patentes internacionais. O objetivo principal da Astra é reconhecer e celebrar as mentes brilhantes da ciência, tecnologia e pesquisa numa dimensão global. Teresa Matoso foi também recebida neste último fim de semana pelo embaçador de Angola na Índia, que a incentivou a dar o seu contributo em prol do desenvolvimento da República de Angola. E com esta notícia terminamos a edição de segunda-feira do GiraSol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Atenuação de Ótima Noite. O Jornal regressa amanhã. A mesma hora. Faça bem. Veja The Blacklist. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto